Respeitável público, a Companhia de Teatro Máscaras orgulhosamente apresenta os músicos de Bremen no elenco Mário Vieira, Isabela Guimarães e Pepe Campos E agora, para contar esta história, vamos receber os nossos heróis Música Minhaaa! Ah! Turema! Minha amiga! Turema, você conhece pessoas, hein Turema? É? Aaaaaah! Então, vamos me acorrer para cantar aí Meu nome é Gargamel É! Eu tenho cinco anos e sou um gato muito nariz encrenado Vamos fazer pra ninguém! É! Eu vou apontar a meus números Eu era um gatinho muito fedorento, cheio de pulga, cheio de encarrafado É! Não é só os cachorros que tem pulga encarrafado lá, hein! É! Então, outro dia, veio uma velhinha arruina Ela veio me buscar, tão bonitinha, cheia de luz E aí, ela veio me buscar, e aí eu tive que ir em frente para o pet-shop dela Aí eu fui, e cheguei lá, tinha um monte de cachorros, um monte de gatinhos E eu era o mais feio daquele lugar E veio um casal, muito bonito, me adotar E foi assim mesmo Ai, amor, vou te encontrar um gatinho muito bonitinho Olha, parece um coelhinho Oh, que lindinho E o homem falou assim mesmo Tá parecendo um sambar É quase que era a cara daquele homem É! E eu fiquei mirada no samurai com ele E aí, eles me levaram pra casa dele No outro dia, eu fiquei sabendo que íamos se mudar para Itaipoçu É, íamos se mudar pra Itaipoçu Eu fiquei todo feliz, velho Já era gato de rua mesmo, né? E aí, eu sabia que ia ter muito que tal Muito mundo pra noar É, eu fiquei todo feliz Chegou no ar Soube a notícia Que ia adotar um cachorro É, ia adotar um cachorro Um bendito de cachorro E eu vi que eles iam passar todo o meu amor pro cachorro É, eu fiquei muito triste, muito baguada E foi assim Quer saber? É só primeiro dia Que nada Passou primeiro Passou segundo Passou terceiro Passou quarto Passou uma semana E eles passaram todo o meu amor pro cachorro E aí, foi quando resolvi Pular os muros da casa Passar as noites na rua E ali, eu me descobri, né? Então, hoje eu pretendo Arranjar um dono Que não tenha cachorro Pelo amor de Deus Ninhão 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 Oh, 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 oh... Toca noite, é... Olha quantas crianças Adoro crianças Eu sou um cachorro chamado Buzz. Sim, sou um cachorro, au, 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 fujão. Fugir da minha casa. Sabe o que é? Porque na verdade eu não fui filho. Na verdade eu fui expulso da casa dos meus donos. Quando eu era pequeno, eu era um cachorro numa linhada de tantos cachorros. Foram adotando todos os meus irmãos e nunca me adotaram. Até um dia que uma senhora chegou e me adotou. Me levou pra casa. Quando eu cheguei naquela casa, criançada, nossa, tinha muita coisa legal que eu nunca tinha visto. Tinha sofá, tinha uma geladeira e tinha uma boa comida. A primeira coisa que eu fiz quando entrei naquela casa, amarra, foi destruir o sofá. Depois eu destruí os pequenos da filha da minha dona. E ela foi ficando muito nervosa comigo. Aí ela falou assim, a próxima vez que você pegar alguma coisa de alguém, eu te levo na praia. Praia. Ai, praia, eu nunca fui numa praia. Então, pensando nisso, fui lá e comi o celular dela. Ela que não saia do saco de jeito nenhum, ficou maravilhada de tanta raiva que tava de mim, porque eu comi todo aquele celular. E aí ela virou pra mim, amanhã você vai pra praia. Chegou no dia seguinte, a minha dona me levou na praia, abriu a porta do carro e jogou pro bolinha. Eu, como sou o cachorro, saí correndo atrás da bolinha. Peguei a bolinha, na hora que eu olhei pra trás, ela tinha ido embora. E eu era mais um cachorro abandonado nas ruas de Itaipuá Sul. Só, enquanto eu estava chorando, eu olhei pro lado e vi um saco de lixo. Vocês sabem que eu não tenho raça. E muitas pessoas me chamam de vira-lata. Foi o que eu virei. Um cachorro vira-lata. É o que nós latas como... Gente, agora eu tô comendo uma comida boa. É, quando eu encontro um saco preto, eu vou lá, abro e como toda aquela comida. E hoje, aliás, estão colocando um saco lá. Eu vou casar, eu vou casar com medo, eu vou casar com medo, eu vou casar com medo. Nhaão, nhaão, nhaão. Oi, e essa charlante, quando eu era bem bonita, eu fui notar, uma família muito especial. Ele me dava comida, cama quentinha. A tarde do dia, eles foram passear de carro, e nunca mais voltaram. Depois do tempo, apareceu uma família, que não me sentava bem. Eu escutei dizendo que a minha família tinha morrido, com um acidente de carro. Eu não sei o que fez. Ah, então, eu deixo de fugir. E agora eu tô aqui. E agora eu tô aqui. Minha! Minha! Existem muitos animais de rua aqui em Maricá. Agora teremos um momento especial. O encontro de Charlotte e Gargamel. Minha! Minha! Amor é você! Gaca-mel! Ah, que prazer! Minha! Minha querida. É, que meus donos passaram todo aquele meu amor pro cachorro ali. Bem feito com aquele cachorro. Olha aqui, eu tô sentindo um cheirinho, um cheiro de peixe passado na minha cadeira. Eu tô pegando nada. Minha! Minha! Nossa senhora! Au, au, au! Eu achei que só tinha comida estragada, não. Naquele saco só tinha comida, era boa. Tinha macarrão, comi macarrão com pipoca e salada de tomate. Ei! O que é isso? O que é um encontro perdido na praça? Um jornal? Ah, não na roda, que tá aí com a surra. Atenção, vamos à notícia. Vocês estão pensando que eu sou analfabeto? Au, au, au! Não, não, não. Sou um cachorro alfabetizado. Próximo, perdi na corra. Nem precisava me falar, porque eu ouvi o choro das pessoas dentro das casas. Atenção! Ano de eleição, preste atenção em quem vão votar. Atenção! Olha aqui, um festival de músicas, onde só os animais podem participar. Au, au, au! É isso, é isso, é isso, eu vou virar um cachorro cantor. É isso, eu vou lá pra Brêmio e canto a música que eu aprendi quando eu era pequeno e malinhada da minha mãe. É assim. Caminhando pela estrada, vou pintar a minha sorte. Arrumando um bom amigo, cantaremos lá no norte. Eu vou lá pra Brêmio e canto a música e viro um cantor conhecido no mundo inteiro. Depois eu vou ao autógrafo pra vocês. Agora eu tenho que ir embora. O que vem me fica muito longe. E chegou o momento mais esperado, quando todos os nossos heróis se conhecem. Agora sim, esta história vai pegar fogo! Epa, 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 vocês todos são de rua. Nada de brigas, entenderam? Ainda mais que vocês são dois, porém eu sou um. É covardia, né? Se fosse pra encarar um de cada vez, eu acabava com uma raça. Ah, tá, tá. Vocês estão fazendo o que aqui pela rua? Eu quero saber o que vocês estão fazendo com esse papel aí. Isso não é um papel, isso é um jornal. Onde tem um festival falando que tem um festival. Só, peraí. Vocês dois vão ter alguma coisa pra fazer nos próximos dois anos? Claro, vai engraçado. Então não, vocês podem virar meus back em boca. É, eu vou montar uma banda. Eu canto na frente e vocês ficam fazendo meu back em boca. Ah, não, não, não. Não, não, não. Eu canto pra caramba. E eu tenho que ficar na frente. Já então, já que você canta pra caramba, au, 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 aprendam a música que eu vou ensinar. E é a música que nós vamos cantar lá no festival. Festival? É, de prêmio. Lá na Alemanha. A Alemanha fica lá perto da onde caiu nos coros, na forma do mundo. Ó, é assim. Aprenda, hein? Lindo pela estrada vou tentar a minha sorte. Arrumando bons amigos cantaremos lá no top. Ó, Suzana, espere comigo. Abram todas as janelas que a banda toca assim. Eu não falei asfalto, eu falei caminhando pela estrada. É engraçado, esses bichos não tem sério, senhor! Vamo lá, canta de novo! Cadê o que ela está? Alinhando pela estrada, vou tentar o meu azar! Não! Que tal é essa? É sorte! Ah, sorte! Não sei se aceita ou eu dispenso vocês! Tá bom! Vamos lá! Alinhando pela estrada, vou tentar a minha sorte Amando o fim de mim! Amigo! Amigo! Sabe o que é que é? Ah! Eu falei desde o começo de vocês que não me ouviram! Você exalta essa música fé? Muito! Mas o que eu poderia cantar? Não sei! Olha, eu tive uma ideia! Que tal a gente fazer um festival aqui mesmo! Ah! A gente pode fazer um pré-festival! E aí a música que ganhar o festival é a música que a gente leva! Isso! Muito bem! Dona Gata! Eu estava pensando em uma dor! Ah! Ah! Agora começou o maior do gato! É! Gente! Sabe o que é? Eu ganhei! Eu vou ganhar, na verdade! Eu vou ganhar esse festival! E eu sou o mais bonito! O mais fulguento! É! E eu preciso ganhar esse festival! Então, eu vou criar uma torcida! Que eu não sou bobo nem nada, né? Eu vou criar uma torcida para vocês torcer comigo! Deixa eu criar! Tá bom! A minha torcida é assim! Gatito! 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 Ele é bonitino! Pode ser? Amor! Torce comigo, hein! Gatito! 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 Ele é bonitino! Gatito! Gatito! Ele é bonitino! Gatito! 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 Atenção! Criançadas, meu amor, preciso da ajuda de vocês! Não torçam para ele, não! Torçam para mim, que sou um gachorro muito legal! E quando eu acabar de cantar, por favor, gritem! Berrem! Au! Au! O Cão é o campeão! Vamos ensaiar! Vamos lá! Abaixo! Abaixo! Ao! 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 O Cão é campeão! Ao! O Cão é campeão! O Cão é campeão! O Cão é campeão! Nada, não! Tava vendo-se... Eu não sei nem o que dizer! Eu não sei nem o que dizer! Eu também não sei o que dizer! Um chaco de lixo lá atrás? É, desse tamanho, ó! Grande? Não, acho que eu vou correr atrás daquele cara de lá que tá cheio e agudando! Vai! Vai! Então já todo mundo sabe que a gatinha é melhor! Então vamos lá! Ótie! 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 Aqui eu tenho a peça! E agora, com vocês, o nosso querido Pan! E agora, com vocês! E agora, com vocês, o nosso querido Pan! E agora, a mais chata nossa de todos, a nossa querida Charote! E agora, com vocês! E agora, com vocês! E agora, com vocês, o nosso querido Pan! Palmas para Pan! Palmas para Charlotte! Palmas para Gargamel! Palmas para Charlotte! 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 Palmas para Charlotte!